Um dia inesquecível para Kevin De Bruyne, o atual bola de ouro da France Football. E olha só, o novo talento do Corinthians é Germancano, já caiu nas graças da fiel torcida. Salve, salve, mano! Chegando com mais um vídeo da nossa Master League com Timão. É uma sequência assombrosa, assustadora de vídeo, então não perca tempo, irmão. Vai assistindo, normalmente estão saindo dois vídeos dessa Master todo santo dia. E olha só o Mauro Júnior, o novo Messi, o Messi brasileiro. A galera votou lá no meu Instagram. E como a gente mostra o resultado, saca só, eleito sim, mano. 79% da galera pediu para buscarmos o Mauro Júnior. E vamos lá, o Camisa 10 de muito talento, atualmente ele está com 22 anos e ele é canhotinho, irmão. Fechamos o contrato com o cara de 18 milhões e ele tem 11 de salário. O salário realmente está alto, mas o valor a gente conseguiu uma pechincha na Black Friday, que a gente viu no último episódio. E a galera estava comentando bastante sobre a questão de jogadores, né? A gente está com o Marlon Borges emprestado, o zagueiro só temos o Bruno Mendes do banco. A gente tem o Bob Bueno e o Gil de titulares, então mais do que nunca, antes do fechamento, temos que buscar um novo zagueiro. E faltam apenas três dias para fechar essa janela. E finalmente chegou a oferta aí pelo Léo Nathel, a gente já recusou a do Renato e também a do Fagner, eles seguem aqui no timão. Mas em relação ao Léo Nathel, a gente já tem o Michael de ponta esquerda e temos também o Roger Guedes, que atua nesse lado do campo. Vamos vender então o Léo e a gente vai para o zagueiro agora. Como prometido, o Mauro Júnior vai utilizar essa número 10. A gente vai deixar aí o Roger Guedes no atual momento com a número 7. Vamos deixar o Romero com a 22. Para essa zaga, um dos mais comentados por vocês aqui embaixo nos comentários e também lá no meu Instagram foi esse cara aí, o Nathan Silva do Galo. Ele está com 22 anos, tem muito potencial e já está com 78. O que diríamos que ele pode chegar sim para ser titular, porém não tem condição, né? A gente não pode gastar 122 milhões para trazer um zagueiro agora. No entanto, outra opção que vocês me deram é o Eduardo Bauerman, zagueirão do Santos. Ele está com 24 anos, 77 em over. E olha, ele ainda pode evoluir mais, chegar de repente até uns 80 e tomar essa vaga de titular no time. 24 anos, a estatura dele é boa. Não tão boa, né? 1,84m. Porém, ele não é tão alto, mas tem aí o posicionamento e a velocidade. E o valor também no mercado, 1,4 milhão só a multa. Ele tem uma boa visão do timão. Vamos tentar oferecer 4,3 milhão, reduzir bastante o salário dele e acrescentar aí 3 anos de contrato. Como a gente tem uma sequência absurda de vídeos um atrás do outro, vamos pegar o furacão agora e depois vai ter o fechamento já dessa janela. Quem sabe a gente ainda enfrenta hoje o Coxa e também o América Mineiro. E agora ajeitando o nosso elenco, como foi pedido e a gente comentou aí no último vídeo, Renato Augusto finalmente volta para a posição de origem dele aqui no jogo meia de ligação. Vai jogar ao lado do Andréas, dois caras que sabem muito de futebol, tem uma boa saída, um excelente passe. E o Fausto Vera, então, vai ter que ser cortado para a gente dar a estreia aí do Mauro Júnior. E Mauro Júnior, cara, ele está ali com 72, porém não. Meia atacante ele rende 80. E o que vocês estão pedindo também sobre o Fábio Santos, que está cansando bastante. Vamos dar uma chance para o Piton ser titular do time. Respira fundo, vamos lá, a estreia de Mauro Júnior, o Messi brasileiro. Tem que ser espetacular e eu espero aqui na Neo Química, mano. Bola com o Fagner, Corinthians tentando sair aí pela ponta. O Rio Romero deu uma seguradinha aí, esticou ela para o Fagner, tem muito espaço. Dá para caprichar nesse cruzamento. Bate na barreira, molecada. Renato Augusto continua sendo o nosso batedor de escanteio com a qualidade que tem. Roger Guedes pega a sobra no Piton, vamos carimbar na defesa. E a sobra agora é um contra-ataque para o Furacão, hein. Opa, vai lá, Balbuena. Já conserta tudo, falta ali para o timão. E o Piton já bate no Fagner. E a gente tem pressa, de certa forma, para tentar surpreender a defesa aí do Atlético, que está muito recuada e está muito bem postada até agora, né. Lucas Piton está marcado. Escapa ali, toca. Foi falta nele, né, Juiz? Foi falta nele. Romero toca no Yuri, recebe de volta. Bateu, guardou o Romero! Gol do Corinthians de Angel Romero! E ele desencanta, hein. Ele marca com a camisa do timão. Ele vai arrebentando na estreia dessa 22. Parece que é a numeração que ele esperava para jogar, mano. Comenta aí se vocês querem a continuação da 22 ou querem outro número. Romero, vamos para dentro. Zagueirão Gil. Bola para o Renato Augusto. Já distribui ela no Andréas. Abre o jogo para o Fagner. Aí tem domínio na direita. A gente vai tentando o Romero. Ele recebe, espera. Vamos esperar. A marcação aperta. A gente estica ela para o Fagner. Linha de fundo. Vai para o cruzamento. Prefere o toque no Romero. Tem muito espaço. Penteou, bateu direto! Quase surpreende o goleiro. Bola tomada, Mauro Júnior! Messi brasileiro não, Messi brasileiro. Aí você me complica, velho. Ele retomou a poste de bola, mas recuou para o goleiro. E cedeu o contra-ataque do furacão Canóbio. Ah, velho. Eu já... Mano, começou meio estranho o Mauro Júnior aí, velho. A gente perdeu um gol bizarro com ele tomando a bola, recuando para o goleiro. O contra-ataque do furacão foi letal com o Canóbio. Saímos aí com o Cassio no abafo, mas ele já tocou na saída. Vamos respirar e seguir jogando, né? Aí, Mauro Júnior, com o Lucas Piton. Vamos tentar trazer um pouco a bola aí para o Roger Guedes. Está empatado o jogo na Neoquímica. Piton fez a passagem. Tem muito mais força física aqui. O Fabio Santos e Uri pegou Romero! Romero! Sou teu fã, Paraguaiô! Gol do Corinthians! Corinthians! É do Timão! É de Angel! Romerão! Ele não perdoa, não! Vai lá na jogada pela esquerda, eu estou falando, mano. Tem muito vigor físico o Lucas Piton. Vocês estavam comentando e realmente, cara, Fabio Santos é mais para algum jogo que o Lucas Piton tiver cansado. 2x1, Romero de novo. Está ensandecido o paraguaio. Mas tem bola lançada para o Gil, ele tira. Mauro Júnior com o Renato Augusto. Vai os dois categóricos de muito talento no Timão. Bola para o Uri. Volta ela no Andréas. Esse também sabe jogar com os pés. Aí o Romero está com a posse de bola. Esperou passar e remarcação em cima. Ele espera ainda mais. O Fagner fez. O Facão Corinthians. Vem de tabela. Devolve ela para o Fagner. Vai no Romero. Bota os caras na roda. Tenta achar o melhor espaço possível. Aí o Mauro Júnior ficou sem jeito. Rolou ela para o Andréas. Limpou mais atrás. Renato Augusto. Pancadão. Lucas Piton na sobra. Renato de novo. Adiantamos demais. Vai brigando. O Mauro Júnior estava pedindo. A gente errou. Mas aqui tem falta para o Furacão. Alex Santana desceu o pau na área. Olha o Cirino para o Canob. Sobe. Cássio. Cássio. Pegou para o Timão. Bola está viva ainda. O Andréas recupera. Tomili contra ataque. Yuri Romero. Quem aparece está lá na ponta. O Romero tenta inverter. E acabou se complicando. Vitor Bueno. Gil. Pós Gil. Renato. Vai. Solta o pé para o Yuri. Tem o Michael pedindo. O Yuri vai carregando. Vai botando velocidade. Encosta o Micha. Vamos para dentro o Michael. Chama. Chama. Vai marcação. Não vai vir não. Rola no Renato Augusto então. Chega ali o Andréas. Pode carimbar. Ficou de longe. Volta mais o jogo. A gente gasta o tempo. Bota o Furacão na roda. Michael passou. Recebeu. Cruzou. Escanteio. Renato Augusto bate ela. Vai. Rente ali para o Mauro Júnior. Protegeu. Bem distribui. Aí Romero. Andréas passando. Mauro Júnior mais atrás. Domino camisa 10. Tocou para o Romero. Tem passagem ali do Fagner. Facão. Bola na área. Vai Yuri. Muito atrás. Mas vai sobrar com o Piton. Lucas Piton desce na velocidade. Dominou. Rolou. Para o Yuri. Tentou achar espaço. Está complicado demais. Aí o Mauro Júnior. Limpa o primeiro. Toca. Michael Piton. Bota os caras na roda. Mas o Piton estava na banheira. Vem de verdade que essa reta final ali a gente está mais segurando bola lá no ataque do que qualquer outra coisa. Olha aí o Mauro Júnior. Três minutos de acréscimo. O Piton está com ela. Misha encosta. Vamos Piton. Faz a passagem. A gente espera o momento exato. Aí sim pai. Toma a bola. Domina tranquilo. Volta para o Misha. Misha é para invadir a área. Ficou marcado. Ele toca Mauro Júnior. Riuri tenta o giro. Caiu. Pediu o pênalti. Segue o lance. Pode acabar. Pode acabar. Fim de papo. Deu Corinthians de Angel Romero. 2x1 moleque. Mais uma vitória. Seguimos ainda na oitava posição. Mas agora tiramos, mano, inacreditáveis três pontos. Estávamos a quatro do furacão. Era confronto direto. Excelente moleque. Na verdade a gente tirou três pontos. Não tem como tirar quatro. Mas se liga que o Eduardo Bauerman aceitou. O Peixe também não pode fazer nada. A gente pagou a multa. E vamos fechar. Apenas quatro milhões de salário por três anos de contrato. Ele é o novo zagueiro. E provavelmente vai botar o Gil no banco. Que está indo mal em alguns lances aí. Falhando feio. É o seguinte, manos. Vamos botar aqui o Balbuena então com a numeração normal dele. E a gente deixa o Eduardo Bauerman com a três. O Balbuena no momento está usando a 31 lá no timão. Então vamos deixar o Fausto Vera com a numeração original dele também. Que é a número 33, molecada. A janela fechou então. A gente vai juntar uma boa grana para trazer um grande reforço aí para a próxima temporada. Já visando o ano que vem. Mas para isso a gente tem que conseguir a vaga na Libertadores. Para ter o investimento possível e poder reforçar esse timão. A partida de agora é contra o Coxa e já aproveitar para colocar então a estreia do nosso zagueirão. O Bauerman vai no lugar do Balbuena que está seta para baixo. O Cássio também está. A gente vai então começar com o Bento. Yuri Alberto seta para baixo. Vocês sabem quem começa, né? Será que hoje tem o gol do Cano? É, está lindo, hein? Está maneiro. Chegada do Coritiba aí para o Couto Pereira. Linda a entrada. Cutscenes aí. Criadas, editadas com o Pet The Best. Que é o que a gente utiliza. Bola rolando. Vamos emendar mais uma vitória nesse campeonato. E essa pode ser a que a gente chegue finalmente ao G6. Gil tomou canetinha. Olha a bomba. Bento Spalma. Só que o Juizão voltou. Deu uma falta aqui para o Coxa. Batida direta. Ah, delay, né? Ah, mano. No manual o Bento demorou para pular a bola no cantinho. Coxa 1x0. A gente segurou para ele pular, mas não sem motivo. Ele deu dois pulos antes de pular na bola. Vai ter que ser uma partida aí de recuperação logo de cara. Tomar 1x0 no Couto Pereira. Roger Guedes adiantou ela para o Cano. Já protege e abre o jogo. Linda a bola para o Romero. Tem muito espaço. Linha de fundo para o Cano. Volta no Roger Guedes. Aí ele perde o tempo da bola, mas vai tocando. Andréas, Mauro Júnior. Limpou, pintou. Volta no Messi brasileiro. Inclusive o Messi brasileiro, o novo Messi brasileiro, Mauro Júnior. O melhor cobrador, 76. Vamos dar a oportunidade então para quem é o melhor. Capricha, Mauro Júnior. Oh, bateu no travessão. Rebote. Andréas ainda com o timão. Volta lá para o Renato. Pode carimbar. Prepara o canhão. Chutou. Não, mano. A gente adiantou demais. Capricha, Renato. Renato Augusto, segunda trave para o Andréas. Bola sobra e o Piton vai chegar nela. Vamos tranquilo, cara. O Andréas abriu ali o jogo. Tem passagem, mas estava impedido. É melhor voltar o jogo. Lucas Piton, mais atrás no Renato. Aí ele domina. Mauro Júnior já pede. Domina também para tabelar um, dois dos craques. Mauro Júnior. Vai voltando com o Roger Guedes. Ameaça o chute, mas prefere o toque. Renato Augusto na entrada da área para o Andréas. Vem chumbo grosso. Explode na marcação. Mais uma para o timão. É pressão. É blitz, irmão. É blitz. Isso aqui é Corinthians. Vamos lá, Andréas. Tabela no Romero. Pede. Vai, vai, Andréas. Solta a bomba. A bola respinga na marcação. Coritiba tenta sair um pouquinho para dar uma respirada. A pressão do Corinthians é imensa. A gente está dando o máximo de si ali para buscar. Mas o Neilton. Que isso, Neilton? Que isso, Neilton? Eduardo Bauerman tira. O Andréas completa. O Coxa vem de novo. Prepara ali. Boa, Fagner. Agora. Para sair nesse contra-ataque, time. Só emenda. Vai. No Mauro Júnior. Nossa senhora. Para complicar a nossa vida. Vamos lá. Mais uma falta no manual. Aí. Agora a gente não dá bobeira. 42 minutos. Está passando o Renato. Roger Guedes viu. Toca com ele. Tem o Andréas sozinho, mano. Boa. Boa. A abertura para o Andréas. Vem chegando o Corinthians. Bora, Romero. Bora, time. 46 é o último lance agora. Capricha, Romero. O levantamento. O Andréas sobe. Não acha nada. Mauro Júnior. Briga ali. Bola sobra com o Coritiba. Cara, a gente está martelando. Está pressionando. Está criando. Mas até agora o Coritiba que vai vencendo. Eu vou fazer uma mudança aqui. Não de jogadores. Mas sim de posicionamento. Renato Augusto estava ali mais recuado. Agora vamos colocar ele e o Mauro Júnior mais à frente. Mas o Renato como meia de ligação. Já está pedindo ali o Romero. Domina essa. Fagner está pedindo também. Tem bola no meio? Tem sim, mano. Com o Renato Augusto. Encostou o Mauro Júnior. Devolveu o Renato. Falta nele. Ele segue na vantagem para meter esse golaço. Gol do Corinthians. Renato Augusto. Será que isso aí é um indício para a gente mudar a nossa formação? Não tirando meia de ligação dele. Mas colocando ele um pouco mais à frente ao lado do Mauro Júnior. E deixando só o Andréas Pereira um pouco mais recuado. Cara, a tabela ali surtiu efeito, né? Mauro Júnior e Renato Augusto. Que sapatada. Bola na área. Eduardo Bauer, mano. Não vai. Bola passa rente na rede do lado de fora do Bento. Aí o Bento já abre o jogo com o Fagner. Fagner, Corinthians doidinho e sequinho, né? A gente está no esquema para virar essa parada. Mauro Júnior e Romero. O Mauro passou. O Fagner também vem passando. Espera a marcação aproximar. Toca para ele. Vai, Fagner. Vai, Fagner. Cruzamento. Não chega para o cano. Está faltando a bola para o nosso matador. Está aí o Romero também tentando seu espaço. Cavou a falta. Vamos bater rapidinho, cara. Está sozinho ali o Renato. Ele domina. Já inverte lá no piton. Roger Guedes acompanha. Vem Guedes, vem Guedes. Faz a passagem. Ninguém marca. Ninguém marca. Deixou tudo aberto. Olha o piton. Rolou para o Romero. Ele não consegue chegar. Que falha aí da marcação do Curitiba no cruzamento ali do Corinthians. Vamos aproveitar que eles marcam mal demais, como eu venho falando desde o início do jogo. Bola vai pingando para o Renato. Renato Augusto dominou. Bateu para fora. Errou a saída e o Coxa. Brigou no pé de ferro. Foi falta. Foi falta, velho. Ele deu para o Curitiba a falta. Aí é brincadeira, né? Gabriel Bosquilli aí. Chegou. Coxa vem. Aleph Manga. Ah, mano. Não deixa tabelar ali, cara. Não deixa girar. Vai. São três. São quatro. Segue o Corinthians para o contra. Ataque bola. No cano. Adiantou para o Romero. Vai ser o último ataque do timão. Germão Cano está ali. O Romero segura. Espera a falta. Aí consegue o lateral. Juizão. Acaba o jogo, mano. Vinde. Papo empate no alto da glória aqui no estádio Couto Pereira. É aquele sentimento, né? Que faltou chegar uma bola para o Cano, mano. Ele não deu uma finalização. Não teve bola chegando aí para o nosso artilheiro. E a gente poderia ter conseguido dois pontos que nos levariam ao G6 ali com São Paulo e o Furacão. Mas segue firme, né, mano? O time está em ascendência. Como está saindo vídeo todos os dias para a gente aproveitar essa série ao máximo, cara. Tamo junto sempre. Negociações surtiram efeito. Ainda vamos buscar mais um mercado. Próximo episódio tem muito mais. Tamo junto. É nóis.